Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje então eu vou mostrar uma das minhas maquiagens que eu uso por o dia a dia. Então eu vou começar passando o BB Cream no rosto, minha pele já tá limpa. E eu passo ele em todo o rosto com o pincel Kabuki. É uma maquiagem bem fácil, que eu uso um produto pra várias coisas. E eu espero que vocês gostem bastante, porque tem várias dicas. Lembrando também que os produtos que eu usei, vocês encontram a maioria na Coprobel. Agora eu vou passar o lápis da Payot na minha sobrancelha, que eu abandonei um pouco a sombra marrom e tô adorando esse lápis. Ele dura muito, pigmenta super. E ainda tem uma escovinha na tampinha, que ajuda na hora de esfumar depois, pra semana sem ele não ficar muito marcada, sabe? Ó, agora eu coloco a tampa e penteio com a escovinha que vem na tampinha dele. Agora eu vou usar o Blush Soleil, o pó Soleil da Vult. Esse aqui eu uso é a cor 2, adoro ele. Nesse vídeo eu vou usar bastante, ele vai ser tipo a peça-chave da maquiagem. Vou usar o corretivo da Tracta, em todas as minhas olheiras e algumas áreas do rosto pra iluminar. E vou espalhar ele com um pincel cônico da Macrylan. É maravilhoso esse pincel. O acabamento dele fica ótimo. E eu vou espalhar, não tem muito mistério nessa parte aí. Depois disso eu faço o contorno no nariz, com o mesmo blush da Vult. É um pó, na verdade, mas eu uso só como blush pra dar o efeito bronzeado no rosto. Vou usar então esse pó 13, o da Miss Rose. É um lançamento que tem na Coprobel. Ele é um pó que vem pó compacto, mineral e pó solto. Vou usar só pra selar o corretivo. Agora, meninas, com o pincel de esfumar, eu vou esfumar a parte marrom do pó da Vult no meu côncavo. Só pra dar uma profundidade, pra não ficar com a pálpebra branquinha. Depois disso eu vou pegar a parte mais clarinha e passar em toda a pálpebra móvel. Pra dar uma iluminada só. Opa, caiu ali. Vou usar então o lápis iluminador da Anaconda, abaixo da sobrancelha. Esse lápis é maravilhoso, super baratinho. E depois eu vou usar a anelinha d'água também pra abrir o olhar. Como é uma maquiagem de dia, essa parte é opcional. Eu gosto bastante porque o meu olho é bem pequeno. Depois, meninas, eu vou usar a caneta delineadora da Miss Rose também, a mesma marca do pó. Essa caneta é muito boa, super baratinha. Ela pigmenta bastante, tem esse corte chanfrado que vocês viram. E facilita muito na hora da aplicação, ela seca rápido, é a prova d'água. Então vale super a pena. E um delineado normal. Delineado só da metade do olho pra fora. Só pra marcar bem a raiz dos cílios mesmo. Depois eu vou passar o Curvex, bastante Curvex, porque eu não vou usar cílios postiço. Se vocês forem usar, não tem necessidade. Depois eu vou usar essa máscara pra cílios de Eudora Soul, que ela é muito boa. É uma das minhas máscaras de cílios favoritas. Ela separa bastante os cílios. Aí eu vou passar bastante. No outro olho eu repito o mesmo processo, bastante Curvex e máscara. Esses produtos que eu estou usando são produtos bem acessíveis, bem fáceis de encontrar. Como eu falei, vocês encontram na Coprobel, o preço deles são super em conta a maioria. Lá só não tem corretivo da Tracta e essa máscara pra cílios, mas de resto vocês encontram. São produtos que valem bem a pena. E vocês viram, dá pra usar tanto como o blush, o pó, o lápis e iluminador dá pra usar no olho também, na sobrancelha. Então são produtos bem versáteis. Repito também, nos cílios inferiores é opcional. Eu gosto bastante, dá esse efeito cílios da boneca. E passo mais blush, porque eu adoro essa marcação. Pra finalizar, eu vou usar esse batom da Dylos. É o 08, o Lip Sexy. Ele é lindo, super matte, um marrom opaco, dos meus queridinhos. E é isso meninas, a maquiagem está completa. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Uma maquiagem super fácil, dá pra usar durante o dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.